Enquanto a peonzada tá se preparando, tá na hora de descobrir como é que vai funcionar o desafio de hoje. Se liga aí, porque essa prova de fogo vai funcionar. Reunião Galinácea Internacional aqui no Play Rural. Os peões vão ter que acertar as bandeiras de cada país pra levar o lampião. A cada rodada, eles recebem três dicas. E assim que souberem a resposta, devem pegar as peças pra montar e hastear a bandeira do país. O primeiro peão a hastear a bandeira ganha 30 pontos, se estiver certo. O segundo, 20. E o terceiro, 10. São sete rodadas e quem fizer mais pontos, leva a lamparina do poder. No caso de empate, a gente vai de rodada extra com os empatados. Muito bem, peões. Gilção, Juninho e Gisele, sejam bem-vindos ao nosso Play Rural, que tá mais lindo do que nunca hoje, hein? Tá chiquérrimo. Bom, antes de mais nada, vocês sortearam as posições que cada um vai jogar, certo? Sim. Seguinte, cada bandeira tem três partes, mesmo que ela tenha menos de três cores, ok? Se for o caso, vocês repetem as cores pra completar a bandeira. Entendido? Inclusive, fiquem espertos, porque a gente tem dois tons diferentes de azul. Já repararam, né? Outra coisa, não se preocupem em procurar os símbolos das bandeiras. A bandeira, a brincadeira aqui é só com as cores mesmo, tá bom? Bom, depois da última dica, vocês têm um minuto pra montar, hastear a bandeira e bater no giroflex. E aí, não pode mais mexer na cor, não pode mais mexer na bandeira. Fechou? Fechou. Tudo entendido? Deixa eu só dar um exemplo de pontuação pra vocês. Por exemplo, o Gilson bateu primeiro, mas montou a bandeira errado. Ele zerou. Aí, a Gisele bateu em segundo e acertou. Ela leva 20 pontos. E o Juninho, por exemplo, não conseguiu bater no giroflex antes do cronômetro parar. Ele zerou também. Tudo entendido? Então, é isso. Bora começar, gente? Ai, vamos. Ai, meu Deus, fico nervosa. Primeira rodada. Vai começar daquele jeito. Na minha contagem, em três, dois, um... Dica na tela. Esse país faz fronteira com o Brasil. Juninho partiu. Gilson partiu. Gisele partiu. Segunda dica. Messi e Maradona são ídolos nacionais. Terceira dica. O tango é uma dança muito famosa por lá. Muito bem. Todo mundo já acionou o giroflex. Gilson foi o primeiro. Qualquer rádio. Juninho o segundo. Gisele em terceiro. Vamos conferir na tela o resultado, tá? Tá aí. É assim que funciona. Tá aí a bandeira da Argentina. Muito bem, Gilson. Fez 30 pontos. Juninho fez 20 pontos. E a Gi zerou. Vamos lá, turma. Segunda rodada nas Organizações das Nações Galináceas Unidas. Dica 1 no telão. Esse país fica no norte da África. Ninguém saiu do lugar. Ninguém quer arriscar. Dica 2. A Cleópatra governou por lá, hein? Ficou mais fácil agora? Lugar onde ficam as famosas pirâmides. Quem montar primeiro e acertar, leva 30 pontos. Tem que parar o giroflex, senão você tá bo... Ai, gente, tem que apertar, não bobeia, não. Gisele em primeiro, Juninho em segundo. Gilson tá lá ainda. Tá terminando. Ok. Gisele, Juninho e Gilson. Resposta no telão pra vocês. As cores estão certinhas. Tá aí o Egito, gente. É vermelho, branco e preto. Gisele, 30 pontos pra você. Juninho, 20 pra você. Gilson, 10 pontos pra você. Beleza? Com isso, nós vamos pra terceira rodada. Olho na dica número 1. Esse país é conhecido pelos queijos e vinhos. Gisele partiu, Gilson partiu, Juninho partiu. Segunda dica. Última Olimpíada aconteceu lá. Aliás, foi lindo. Terceira dica. Terceira dica. Sua capital é Paris. Valendo. Um minuto, hein? Um minuto pra vocês montarem. Gilson, bateu o giroflex aí. Ai. Oi. Juninho bateu. Gisele bateu também. Vamos acompanhar a resposta agora? Ô, Gilson. Ai, eu errei. Que país você achou que era? Itália. Itália. E você, Juninho? É azul, branco e vermelho. Eu inverti. Era a França. Azul, branco e vermelho. França. Vamos conferir a resposta no telão. A resposta certa. França, só que as cores. Azul, branco e vermelho. Sabe o que aconteceu? Ninguém pontuou nessa rodada. Zero geral. Atenção que vai valer a quarta rodada, peões. A maior cidade do país já foi dividida por um muro. Os três partiram. Nesse país se bebe muita cerveja. É um país Europa que começa com a letra A. Gisele já apertou o giroflex. Muito velho. Gilson em segundo. Juninho em terceiro. Vamos ver a resposta no telão? Que país é esse, direção? É a Alemanha. E a resposta de todo mundo está certinho. 30 pontos para você, Gisele. 20 pontos para o Gilson. E 10 pontos para você, Juninho. Vamos lá, peãozada. A quinta rodada da prova de fogo. Valendo nada mais, nada menos do que a lamparina do caos. Dica número um no telão. Veneza é uma cidade desse país? Todo mundo partiu, vai. Estou achando a direção. Muito boazinha com vocês. Esse país foi o berço da civilização romana. Pizza e macarrão são pratos típicos desse país. Gisele bateu. Juninho bateu. Gilson chegou na Itália, pelo que eu entendi. Vamos dar uma olhadinha na resposta certa? Vamos ver se as cores estão na ordem certa. Resposta. Resposta. Itália. Ordem certa. Verde, branco e vermelho. Parabéns, peãozada. Gisele, 30 pontos. Juninho, 20 pontos. Gilson, 10 pontos. Bora seguir para a sexta rodada. Todo mundo pronto? Primeira dica no telão. Esse país da América do Sul faz fronteira com o Panamá. A moeda nacional é o peso colombiano. A cantora Shakira também é de lá. A moeda nacional é o peso colombiano. Tem que achar essa bandeira aí. Gilson bateu. Juninho bateu. Gisele bateu. Resposta certa no telão. Amarelo. Azul e vermelho. Colômbia. Todo mundo acertou. E vamos de pontuação. Gilson, 30 pontos para você. Juninho, 20. Gisele, 10. Nada definido no Play Rural ainda. A sétima bandeira a ser hasteada na nossa Assembleia Rural será... Dica 1. A capital do país é também considerada a capital da União Europeia. Bora, vocês? Os três saíram, estão respirando, estão meio em dúvida. O ator Jean-Claude Van Damme nasceu lá. Não sei se ajudou muito a dica, acho que não. Terceira dica. Sua bandeira tem as mesmas cores da bandeira alemã. Vou colar do Gil. Juninho bateu. Gilson bateu. Tempo esgotado. E não valeu a pontuação. Vamos ver a resposta no telão, então? Vamos ver? Bélgica é a resposta certa. E a ordem das cores? Preto, amarelo e vermelho. Eita! Você, Juninho e Gilson, empataram com 120 pontos. Ô louco, bicho. A Gisele ficou com 100 pontos. Pra decidir, nós vamos seguir com uma rodada extra. Entre você, Juninho, e você, Gilson. Tá bom. Gi, você já tá na baia. Vamos pra rodada de desempate, Brasilzão? Atenção, Juninho, atenção, Gilson. Vai valer a rodada de desempate agora. Primeira dica de desempate no telão. Esse país fica na Península Ibérica. Hum, como assim ninguém se mexeu? Eu vou esperar o Juninho. A paella é um prato típico de lá. Juninho, vou colar em você, meu filho. Melhorou ou não? O Real Madrid e o Barcelona são times de futebol desse país. Juninho pegando um monte de cor pra confundir o Gilson que tá na cola. Vamos lá. Vai, Juninho! Vai! Juninho bateu. Gilson? Bateu. Temos um dono do Lampião. Bora pra resposta certa no telão. Espanha é a resposta certa. Ordem da bandeira. Vermelho, amarelo e vermelho. Parabéns, Juninho! Pega lá seu colar, Juninho. Pô! Ó, Glória. Lampião é todo seu. Pega o Lampião, cuida dele direitinho. Juninho, parabéns. Obrigado. O ano do Lampião. Gilson, você tá na baia. Gisele na baia. Mas como vocês sabem, lá junto com o Colorado, cabem quatro, né? Então, com isso, vocês vão escolher mais duas pessoas pra dormirem com vocês na baia. Gilson vai indicar um e a Gisele vai indicar outro. Quem você leva com você pra baia, por favor? Yuri. Yuri. Sim. E você, Gisele? Quem você leva? A Nessa. A Nessa. Então, teremos uma baia formada por Gilson, Gisele, Nessa e Yuri. É isso? Muito bem. Então, chegando lá na sede, reúnam todos e deem as notícias, tá? Parabéns, Juninho. Valeu, gente. Por hoje é só, Viores. Valeu. 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 Obrigado. Um beijo.